Outros desafios e desconfianças também fizeram parte da trajetória de Salim Matar. Em 1992, no auge dos problemas envolvendo o governo de Fernando Collor, o Brasil passava por uma grave crise e havia até o confisco de dinheiro, o que trazia enormes temores aos empresários brasileiros. Entretanto, Salim remou novamente contra a maré e decidiu internacionalizar a marca, levando a Localiza para outros países da América Latina. Apesar de novamente enfrentar o ceticismo e críticas de amigos e parceiros, a ideia foi novamente um sucesso. E a Localiza conquistou vários mercados no continente americano.